Olá, hoje deixo-vos aqui algumas dicas para atarmos as nossas botas de caminhada, para podermos fazer uma caminhada mais segura e mais confortável. O objetivo é mantermos durante a nossa caminhada a bota bem justa sempre ao pé. Isto para quê? Para o pé não andar solto dentro da bota e não criar fricção com a bota lá dentro, o que nos pode provocar bolhas. Para isso vamos pensar na bota em duas zonas, a zona do pé e a zona do tornozelo. Aqui na zona do pé vamos apertá-la bem, vamos apertar bem os atacadores, aconchegar bem o nosso pé. E nesta divisão da bota, portanto a parte do pé, nesta zona vamos fazer a primeira laçada. E normalmente nós damos apenas uma volta. Aqui vamos dar duas... Dez voltas. Isto porquê? Desta forma vai trancar aqui a tensão que demos aos atacadores e manter a bota ajustada ao nosso pé durante a caminhada. Passamos para a secção dos passadores de corte e o que faríamos normalmente seria passar o atacador por baixo do passador. Em vez disso, vamos espaçá-lo por cima e aqui vamos criar novamente uma zona de tensão. Ou seja, vamos manter a tensão toda que temos aqui da bota no pé, sempre justinha. Este passador o que faz também é que vai empurrar o calcanhar para trás, encostando-o à bota, aconchegando-o à bota e não deixando que o calcanhar ande também lá dentro em fricção com a bota. Agora, deste lado, fazemos exatamente a mesma coisa, por cima, zona de tranca, cruzamos aqui os atacadores, cruzamos aqui os atacadores e nos passadores, seguinte, sempre por cima. Criando sempre zonas de corte e mantendo a tensão. Novamente por cima, novamente por cima. Aqui é na zona do tornozelo o que nos vai manter a bota justa ao tornozelo. Fazendo com que o tornozelo não se desloque de um lado para o outro, ou seja, vai-nos também pôr em segurança em relação a entorces que poderemos ter. Mantém o tornozelo fixo. E finalizamos com o nó normal. Damos uma. Aqui voltamos a fazer a mesma dica. Uma, duas, três voltas. Mantemos a tensão. Sempre a manter a tensão. Portanto, o objetivo será manter a bota sempre justa ao nosso pé durante a caminhada. e não que os atacadores vão perdendo a tensão e vão alargando, o que, como já disse, vai fazer com que o pé anda dançá lá dentro. Vai criar fricção na bota e poderá-nos provocar bolhas. Finalizamos com o laço normal e, novamente, mais um laço para fazer a trenca final. A outra dica que tenho para apertar as nossas botas de caminhada é mantermos sempre em mente as tais duas zonas. A zona do pé e a zona do tornozelo. Apertando e aconchegando bem a bota ao nosso pé aqui com os atacadores. Fazemos a primeira zona de corte com uma, duas, três voltas. E assim vamos manter a tensão dos atacadores. Deixando a bota sempre ajustada ao nosso pé. Passamos para o primeiro passador por cima. Fazendo aqui, novamente, uma zona de corte de tensão. Deste lado, a mesma coisa. Cruzamos os atacadores. E agora, aqui, passamos diretamente, passamos por baixo e diretamente para o primeiro passador. Deste lado, a mesma coisa. Por baixo, passamos diretamente para o primeiro passador. Cruzamos os atacadores. E aqui vamos passar a ponta do atacador. Vamos passar o atacador por esta zona. Que deixamos aqui. E agora, aqui, vamos apertar e aconchegar a bota ao nosso tornozelo. Evitando assim entorces. Finalizamos com uma, duas, três voltas novamente. Fazer a zona de tranca. E fazemos o laço normal, como costumamos fazê-lo. E, novamente, o duplo para trancar. E pronto. Assim ficamos com a bota completamente aconchegada ao nosso pé. Dificilmente, os atacadores irão laçar durante a nossa caminhada e deixar o pé solto dentro da bota. Espero que estas dicas vos tenham sido úteis e experimentem-nas e deixem aqui os vossos comentários. Não se esqueçam, subscrevam também o canal. Até ao próximo vídeo. Abraço!